Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade E hoje a gente não tá sozinho Cadê? Tava por aqui, aqui ó, 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 ó Aqui ó, Belete reformou a base dele Ele viu que eu já explanei esconderijo dele, não tava nem aí, né? Mas hoje a gente vai fazer a nossa casa, né? Finalmente, não, aquilo não é minha casa É uma base na montanha Mas eu vou continuar morando lá, pra ser sincero Eu só queria fazer uma casa aqui porque, pô, tem a casa dele, tem a dele Eu quero fazer a minha Ah, então é mais ou menos isso o plano Tem um zumbi em algum lugar aqui? No último vídeo, não Dois vídeos atrás, a gente pediu 4 mil likes Pegou 9 No vídeo de ontem, pra mim é ontem, pra vocês não Eu pedi 5, já tá com 8 Então, hoje, eu tenho um presente pra vocês Pra agradecer pro bagulho ficar bom Mas, eu quero fazer outra meta Da última vez eu pedi 5, hoje não vai ser 6 Eu quero tentar, nossa, eu acho que eu não consigo, sério 7 mil likes, ó Vocês vão entender o porquê, calma, vou pra casa Deixa eu vir pra casa Eu fiz uma coisa que todos os participantes, ó Até o Delete que tá ausente O Apuco tá arrumando o computador Todos eles não conseguem fazer É um dos itens mais difíceis de conseguir no Minecraft Já vou explicar o porquê Pronto, cadê? Tava por aqui, né? Aqui, ó Eu fiz uma namorada no Minecraft Survival Oi, vida, tudo bom? Oi, tudo E aí, bora fazer uma casa? Bora Tá vendo essas placas aqui? Não Tá sim, aqui no seu lado Vai, lê elas Entre na sua casa gravando Aviso Deixei um presente pra você Mas você tem que achar Quem você acha que fez isso? Era você? Era Então tá Tá, mas falando sério Pelo jeito Eu acho que é o Delete Porque o Apuco tá formatando o computador Deixou algum presente Mas a gente não vai olhar hoje não Então comentei se querem que olhe Ou se a gente ignora o Delete Mas não, a gente vai olhar A gente vai olhar Vida A nossa casa Eu me dei uma baseadinha numa casa da internet E eu vou mudar algumas coisas que eu não gostei Porque todo mundo sabe que eu não sou muito bom em construção Então sempre que eu vejo alguma coisa que eu gosto Eu mudo até ficar do meu jeitinho top É uma casa de deserto, obviamente, né? O que eu preciso de uma casa de deserto? Areia Abre esse bó aqui de baixo Meu Deus Organizado, né? Então, ó Já pode pegar tudo Só que a gente vai pegar mais Porém, tem uma coisinha que a gente vai usar Nessa casa em específico Que eu acho que a gente não tem Não, uma delas a gente tem No bó aqui de cima, olha Love Vermelha e Love Verde A gente vai fazer um pouco daqueles banners Eu não sei se nessa versão do Minecraft Dá pra fazer banner na mão com graveto Igual dava antes Ou se tem que ser com aquele esqueminha lá do... Daquele item estranho, né? Então, vamos começar testando isso Tá, faz o banner vergem Enfim, deixa eu tentar fazer o banner aqui Foi? Tá, então eu já vou agilizar fazendo... Vou fazer três banners vermelhos Se você conseguir fazer pelo menos dois verdes, tá ótimo Só tem pra um Não tem graveto ou não tem lã? Não tem um, mas falta duas Esquenta isso enquanto eu procuro coisa aqui Tá, a gente vai fazer o corante rapidinho Agora tem que achar lã Ah, tem lã branca, perfeito Mistura o corante branco com o corante verde Pra ficar verde claro E depois mistura com a lã Daí vê se vai dar o suficiente Outra coisa que eu queria fazer é com essa areia vermelha Sorte que a gente já tem ela Porque o bioma de mesa é longe Ó, quer ver uma coisa bem legal? Não tem essa areia aqui Que só tem naqueles templos do deserto Que tem essa carinha de creeper que é rara? Também tem dessa areia aqui Só que tem como craftar ela Bom, primeiro eu tenho que pegar a areia vermelha Fazer o arenito vermelho E fazer slab com ele Pega o doce slab, coloca aqui E faço, pronto, acabou Bonito, né? Vamos tentar usar ele na nossa construção Pra, tipo, dar um pouco de variedade nas cores Porque senão vai ficar tudo dessa corzinha aqui Ai, quer ver uma coisa legal? Essa você não sabe Dorme Calma, 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 calma Percebeu que tá o delete e eu no servidor, né? Sim, eu vi o último vídeo que tu falou Que dá pra dormir pra uma pessoa Que pouca, deu like Dei Quantos likes eu tinha pedido? Cinco Cinco? Só? Acho que você comeu Cinco Demorou, né? Tem mais algumas poucas coisas Que a gente vai precisar na nossa casa Que é madeira, obviamente Eu tenho bastante madeira Olha aí A gente vai precisar de madeira Pra fazer várias coisas Como barril, composteira, cerca, botão E também eu queria usar um pouco de madeira de acássia Tá acabando a minha Mas tem um pouquinho ainda Ó, tem composteira Vê se tem barril também Pegamos as madeiras de acássia aqui E eu já vou fazer logo o que eu preciso Que é um pouco de alçapão Porque ele vai ficar muito bonito E também porque é uma cor de deserto Eu acho que vai ficar legal Eu também tinha um pouco de madeira de eucalipto Quer dizer, não Eucalipto não Aquela que é escura Tem aqui no meu inventário De pinheiro? Faz, é, trapdoor? Também vou pegar um pouco de madeira de beto Lá porque ela é clarinha Fica legal junto da areia Acho que fora isso A gente só precisa de coisas Que a gente vai conseguir lá fora Mas uma delas vai conseguir aqui dentro Mas depois a gente pega Vamos sair daqui Ah, pera Ah, e tu sabe por esconderijo secreto? Não Eu sei que é aqui Não sei O livro tá contigo, né? É, toma o livro Tenta aí Mas eu não lembro Que bom que você sabe Deixa eu fechar aqui Tirar o livro Ó, mas te falar uma coisa Depois que eu conseguir ir pro Nether Eu posso ter comparador Só que os meninos combinam de ir pro Nether juntos A gente não foi Quando eu colocar aquilo Vai ser mais difícil que isso Vai continuar usando o livro Mas vai ter mais uma coisinha aí Só que eu não vou falar Olha, e tem muita pessoa falando nos comentários Pra eu trazer nosso Mundinho 2 Eu tava sem ideia do que gravar Mas agora eu tô com muitas ideias boas E em breve vai sair E vai ser com ela Porque não é nem porque eu quero trazer ela Eu vou ser pensando Não tô nem aí pra trazer ela não Deixa eu até dar zoom aqui Pra ela nem aparecer O que eu preciso fazer Depende de uns itens E só ela tem uns itens Eu não tenho Tá triste? Ah, agora corre, né? Olha aqui o rastro de Lula Tá, deixa de brincadeira Vem cá, vida Não fica triste, tá? Te amo Te amo Aqui é a nossa primeira casinha Acho que você não chegou a ver, né? Mas foi o meu primeiro barraco Eu peguei essa casa aqui pra mim E fiz minhas coisinhas bem simples, hein? Ó, tem até umas coisinhas aqui no chão Sabe quando você faz assim, ó, do lixo ao luxo? Então Enfim, parei pra tirar a frente da thumb, né? Vamos fazer o do lixo ao luxo aqui Vamos pegar o nosso barraquinho E transformar na casa Mas na casa Por enquanto é uma casinha bem simples de quebrar Toma aqui minha pequena diamante E você quebra ela aqui Caso que senão vou ter que abrir a conta câmera E blá, 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 blá E depois a gente vai dar uma mini reformada do chão Mas eu vou fazer com você Então, ó Bora começar a quebrar essa coisinha aí Time lapse Ó, delete aqui O delete veio da minha frente do nada Ao invés de pescar falou É Aí, morango Pode falar Casa mais top é a minha E a minha Responde ele, responde ele Não Ó, vou aproveitar que o delete tá de papo furado aqui Enchendo nosso saco Eu vou pedir pra ele emprestar a picareta e o machado dele Eu não tenho muito recurso pra fazer os dela, não Então, ó, gente Peguei as ferramentas aqui do delete Pra ficar um pouco mais fácil Agora eu e você tem como trabalhar O delete devolve aqui depois Você me lembra de devolver Ih, olha como ele é feio, né? Bem que você falou, viu? Agora chega em time lapse Eu vou te ajudar a quebrar Vamos lá, vida Eu devolvi dois segundos de time lapse Pronto, quebramos quase tudo aqui Pelo jeito, esses bão vai ser útil, vida Ó, o delete vai ter um presentinho depois Vamos colocar as coisas inúteis Que a gente vai usar E, bom, deixa eu dormir aqui já aproveitando Vida Oi É, alguma coisa pegando o bichinho Diz que eu gravei Ah, a voz dela cortou Mas ela falou que rolou um incêndio Mas eu já falo disso no vídeo Bom, sabia que Olha o número de pessoas Que tá assistindo o vídeo E não é inscrita Gente, se inscreve E manda o canal pro comigo Se a gente diminui esse número Pra 35% de pessoas Que não é inscrito assistindo Tipo, no caso Tão todo mundo se inscrevendo Eu trago dois vídeos no dia Beleza? Então bora lá Bom, enquanto ela tá lá Enfrentando um possível incêndio Vamos começar a fazer Os mods da nossa casa Meu Deus Que espécie de namorada que eu sou Tá pegando a focaça dela Vou fazer minha casa no Minecraft Bom, vou pegar mais areia aqui Que vai ser bem necessário E essa coisa que a gente vai fazer hoje Tem vários passos Porque é um pouco complexo também Porque eu não sou bom com construção Mas eu acho que vai ficar bom Tirei uma boa também Tirar essas plantações aqui Que elas vão atrapalhar por agora Não pegou folha em nada Bom, tô aproveitando Que pegando um pouco Desses blocos de terracota Que vai ser bastante necessário Aqui nessa construção Eu acho que 22 25 que deve tá a conta Bom, analisando as anotações Que eu fiz da construção Que foram poucas por sinal Porque eu não sou muito bom com isso, né Eu cheguei à conclusão Que se a nossa entrada for aqui Bom, eu vou cavar 5 aqui E aqui eu vou começar a construção Eu acho Um pouco mais pra trás, acho Bom, continuando aqui Eu já tô deixando a maioria das coisas Que eu consigo deixar pronta, né Pra facilitar a minha vida Então, aqui vai os botões Já vou colocar Um bloco aqui E um bloco aqui Meu Deus Essa construção é alta Eu acho que vai faltar areia Isso que a gente tá no deserto Nossa, olha como que ficou estranho Vai ficar bonito quando tiver pronto Você vai ver Bom, vamos só fazer essa marcação aqui Daí a gente pega depois Só se fez a portinha aqui de 5 Eu tenho arenito liso, ó Aqui vai ser a porta, olha Tá, aqui a gente já fez a marcação da porta Agora vai puxar 1, 2, 3, 4, 5 E daí mais 5 pra cá 2, 3, 4, 5 Agora puxa 5 até aí Pronto Fizemos as marcações base E ó A casa vai ser mais ou menos desse tamanho Vai ficar bonita E vai ficar com bastante espaço Ela vai ter mais de um andar E também dá pra fazer subterrâneo Eu vou entreligar minhas duas casas depois Eu gostei Nossa, eu quero muito entreligar minhas duas casas Vamos lá Fazer a pazinha de ferro E vamos pegar areia Pronto Peguei dois ferros lá no nosso cofrezinho Tique Vou fazer duas pazinhas de ferro aqui pra gente Toma a sua pazinha E a arenita aqui, Vida Onde? Eita, aqui mesmo, né? Pega, 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 pega Meu Deus Ih, galera, economia Pega a terra pra trouxa É areia dele Areia Vamos subir todas as paredes Até a altura Até a altura daquela ali Só que um dois blocos abaixo, tá bom? Uhum Tá, e eu vim te ver a primeira Hoje eu vou mandar salve Pra uma galera que é membro há muito tempo Pra vocês podem ver que o bagulho tá bonito Nossa, imagina se fosse toda vez, né? Seria legal, né? Bom, queria umas aves pro Samuel Santos Que é membro há três meses Pro PHS Que é membro há três meses Pro Pedro Estrela também Que é três meses também Pro Muff Que também há três meses Pro Lotus Vermelho Que também há três meses Fala Sensei Que é há dois Sentir É três meses também Batinadores na Fronteira Que é membro há quatro meses Eu lembro de você Lá no nosso Mundinho 1 Virando membro Obrigado por estar membro até hoje Pro Zeca Urubu Que é membro há quatro meses Pro Márcio Castro Que é membro há quatro meses Pro Deu Alfinho Que também é membro há quatro meses Pro Lucas Gamer Que é membro há quatro meses também Pra Dalila Costa Que é três E pro Brawl Que também é três E eu lembro de você também, bro Já na parte dos inscritos Começamos, galera Vamos mandar um salve pra quem Mandar o canal pros amigos Aí, ó Queria mandar um salve pro Luiz Henrique Que veio pelo Dedê Pro Renan Lima Que veio pelo LH Gamer SKT Assassins Que veio pelo Kaique Pelli Pro Felipe Santos TV Que veio pelo Lipe DSM Pra Interrogações Que veio pela Gabi Player Porque a Gabi Player Mandou lá no grupo do Whats Então, eu não sei quem veio Mas muito obrigado Por divulgar mesmo assim Então, dá pra uma vez Pede pras pessoas comentarem Que veio por você Que daí dá pra mandar um salve Pra pessoa também E também A mozão vai mandar um salve Pra três pessoas Que fizeram comentários Muito legais nos vídeos Pro Davi Pra Carmen Pro LGB Ó, me responda uma coisa Com a maior sinceridade do mundo Quem que escolhe Os inscritos Que vão aparecer Lá no cantinho dos inscritos Tipo, que pega os comentários E escolhe esse Quem vai aparecer? Eu E se eu te falar Que nesse exato Não é brincadeira mesmo Lembra que a gente gravou Os três cantinhos dos inscritos Adiantados Pra ficar certinho? Sim Nesse exato vídeo Que tá sendo hoje Vai usar o último Sabe o que significa, né? Sim Todo mundo faz algum comentário Muito bom Sobre esse vídeo Ou sobre ela Porque ela é que vai escolher Então elogia ela aí Daí ela vai escolher Algumas pessoas Pra gente estar colocando Nunca tinha nos inscritos Mas de preferência Mande o canal Pra algum amigo E faça um comentário legal Daí fala Tipo, ó, mandei o canal Pra um amigo Esse amigo aqui e tal Que daí ela escolhe Pessoa que compartilhou o canal E coloca uma mensagem legal junto Beleza? Enfim Só a vez de dormir Vai lá Continuando aqui O projeto da nossa casa Colocar o botãozinho aqui Aqui, aqui E vou começar E vou fazer uma escadinha de bétula Também vou precisar dessa madeira Então é bom ter no inventário já Vamos começar A dar um pouquinho de forma Pra essa casa Quebrar aqui Quebrar aqui Escada aqui Escada aqui A cerca já já lá atrás Botar a strepidorzinha aqui Depois aqui vai ter a cerca Aqui vai ter folha Também já vou começar A espalhar algumas terras aqui Também pra ficar bonitinho Tá, acabou a terra A gente já lá atrás mais Enquanto isso já vou vendo As outras coisas Já tenho minha composteira Então já vou pôr uma aqui Por enquanto eu vou me baseando Na construção que eu aprendi a fazer Porque, né Daí depois eu vou tentando Dar umas incrementadas Fazendo as coisas legal Ah, cresce grama em cima E já vou começar também A jogar um pouquinho De variedade aqui Colocando outros tipos de arenito Ó, já vai dando uma cara nova Tipo, parece que não Mas vai Vai defesa das fogueiras E as cercas Sim Você conseguiu pegar a terra? Tinha 21 Tá, coloca no bloco Eu tô quebrando aqui E o que eu soube aqui, será? Deixa eu ver Foi Agora vem a parte difícil Porque aqui eu vou fazer Tudo com fogueira Bom Daí a gente começar a colocar As fogueiras direito agora, né Que tinha colocado errado E se eu clico com a panelas Apaga o fogo, sabia? Isso é legal, né? Agora sim ficou certo Ficou legal Vai falar que não Guarda no bloco, por favor Obrigado, vida Tá, ó Vou começar a colocar Algumas folhinhas aqui agora Nossa, olha Fica de cor diferente, né? Hum Bom Aqui nessa parte de cima Vai ser uma espécie de jardim Tem mais terra Tem 13 13 Daqui a pouco a gente vê Deixa eu fazer aqui o chão Depois eu penso nesse shirt Melhor E agora conforme eu já vou Exponendo algumas sergas Olha como já tá mudando a cara Aqui do negócio Tá ficando bem linda Obrigado Obrigado Dorme aí, por favor Ah, verdade, né? O que você tinha falado Que você queria que o pessoal comentasse? Meu nariz taçado Tadinha Tadinha Ela tá gripada, gente Comenta alguma coisa Comenta meu nariz taçado E comenta melhor Aí Aí você viu Tipo, só esse tiquinho de bala Nossa, eu acho que é uma legócia Tipo, essas pouquinhas coisas Que vai agregando um montão Bom, aqui a casinha tá pegando forma Só que Bom Eu não quero mostrar ela completa pra vocês Acho que vai ficar chato Então eu vou começar a terminar aqui agora Também Porque Deve ser estranho Eu não sou muito bom de estrelado de construção Então não tenho tempo que ensinar Então eu vou começar agora Fazer o interior Tipo, trocando esse piso aqui Fazendo umas coisinhas legais Que que eu acho que vai ser legal o piso Que não é Porque que é uma casa do deserto Que tem que ser um piso chatão, né E aí, você tem uma ideia? Um bloco Você acha que fica legal? Uma madeira escura Escura Isso aí, coloca o bloquinho E é da mulher e eu que trabalho Não quero ver um bloquinho torto A escrava Isaura Não quero ver um bloquinho torto, hein Lá, lá, lá Lá, lá Lá, lá Brincadeira, vida Ó, então Vamos ver se a gente dá uma agilizada aqui Deixa pronto Ou quase termina A gente volta, pode ser? Uhum Então olha cá Dá um tapinha Pronto Finalmente Terminamos nossa casa aqui Tô trocando um papo aqui com o Delete Ele falou que Eu tenho uma casa na parede Uma casa debaixo da casa do Apu Uma casa na vila Falei pra ele que eu quero ter 32 casas E a mozão aqui, ó Enfim Bora mostrar a casa, vida? Uhum Acho que ficou boa? Eu acho Qual que foi a sua parte favorita? Eu gostei da parte de cima Lá, o topo da casa, sabe? Não como ficou lá em cima Mas tipo, olhando aqui debaixo Foi a coisa que eu mais gostei Eu gostei mais da frente aqui Então vou mostrar Bora tentar bater a meta de 7 mil likes Ó, não, melhor Se tiver um número absurdo Nossa, é bastante que eu vou pedir Se tiver 10 mil likes Eu trago ela de novo O que você acha? Eu acho que tem que ser 11 11 mil? Calma, pé no chão, pé no chão Não, eu quero 11, eu quero 11 Se tiver 11 Se tiver 11 Nossa, eu faço uns 4 vídeos com você, juro Tá, enfim Deixa eu enrolação Agora vamos ver a nossa nova casa Ela ficou muito linda Eu vou mostrar da vista da casa do Delete Que fica melhor ainda Eu já trouxe o nosso cavalinho aqui, ó Fiz um negocinho de água Botei uns blocos de fenda que ele come aqui Já tá uma beleza Daí quando esse facabundinho aqui Reformar o estábulo Eu levo ele pro estábulo Enfim É a nossa casa aqui, ó De deserto aqui Só pra ter uma casa também, né? Mas eu fiz algumas coisas no interior bem legal Vem cá, entra Você mora aqui também, né? Porque só tem uma cama Que você não mora aqui, tá? Vamos lá Tem o caquitinho, né? Não preciso nem explicar o porquê Tem a florzinha azul também Não preciso nem explicar o porquê Ó, quem souber os motivos? Comenta aí Olha pra trás Uh! Ó, coloquei mais um baú aqui Uma fornalha Um barril Fiz umas coisas bem básicas Talvez eu use essa casa Eu não sei Comentem aí o que vocês acham, né? Dá pra fazer uma passagem secreta aqui Da Delete nem ia saber Porque se ele ver meu vídeo Ele não vai ver até aqui Porque ele já viu dentro da casa Enfim Também fiz um andar de cima aqui, ó Bem simplão, ó Fiz um baú Uma crafting table Fiz uma escadinha aqui, olha Pra subir E ver a vista daqui de cima da casa Que é uma vista e tanto Por falar nisso, né, ó Dá pra ver a vila toda, ó Dá pra ver esfinge Dá pra ver a casa do Apu Dá pra ver eu Dá pra ver você Não dá pra ver minha casa A casa da Motei Não dá pra ver Olha aqui pra baixo, ó Uh, a gente vai finalizar o vídeo certinho lá Ó, coloquei aqui um bloco de feno Também pra gente descer, ó Sem levar tanto dano E por último Mas não menos importante Que foi uma das coisas que eu mais gostei Foi o laguinho aqui Que você fez, né, vida? Uhum Tava lá craftando o item Fazendo as coisas Que ela foi lá e fez E, ó Ficou bom, hein De falar Agregou bastante aqui, ó Você usou Boni 1000 aqui embaixo Pra nascer esses matrículas no seu nome Usou todos nos pepinos do mar, né? Enfim, ó Muito bonito Vem cá do meu lado Pronto Trouxe o teletinha aqui Pra ficar do lado da finalização Então é isso Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like É mais, falou e... Oba